No dia 7 de fevereiro de 2003, sofri uma emboscada por volta de oito e meia, nove horas, chegando na fazenda de Abelardo Maciel, que foi retomado pelo pessoal de Ibiá. O pessoal, o Louro Frazão, com algumas outras pessoas, colocaram o gado na pista, fazendo uma barreira para que eu parasse o carro. E aí, quando eu parei, que a gente desceu do carro, que eu perguntei para ele, Louro, o que é isso? Ele disse, o que é isso não, prepare-se para morrer. E foi logo atirando o rapaz que estava do meu lado, o Nilcinho. Foi baleado, o outro que estava em cima, quando viu ele sacando a arma, correu. E se abraçou com ele. E foi quando ele recebeu o tiro também. E aí, o Louro só veio com o Louro, gritou, chamando o restante do pessoal, vem, 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 atira, 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 atira. E isso, ele já estava, eu já estava no chão já, rebolando, né? E eles, o Louro, atirando em cima de mim, e eu rebolando na pista, consegui passar por debaixo do caminhão. Quando vi o Vajado, a Vaj de Capim, quando o cara apontou a arma para mim que ia atirar, eu voei por dentro dos arames, com cerca de quatro arames, passando pelo meio, quando eu caí lá na frente, que consegui me levantar, eu estava sangrando, e pensei que estava baleado também, pensei que estava ferido, então, mas mesmo assim, eu tentava me levantar, corria e caía, tentava me levantar de novo, corria um pouco, caía, e eles atirando ainda, tentaram correr atrás de mim, e eu ia correndo, me desviando e caindo, até chegar um rapaz que, que é um hino também, que estava mais próximo, quando eu estava bem próximo da casa do nosso parente, quando o rapaz chegou e, me pegou pelo braço, e saiu levando lá para casa, de onde eu ia, na direção. Vidas indígenas importam. Vidas indígenas importam. Nenhuma gota mais. Quando fomos chegando, em frente à casa, já fomos recebidos a balas. O primeiro a ser atingido fui eu, o parente, logo ao lado, quando chegamos num carro, depois o outro. Os suspeitos atiraram, atingiram mais quatro parentes. A polícia foi acionada, mas demorou a chegar. Chegando ali em Gandu, nós fomos jogados espinheiro abaixo, por uma carreta, aonde um primo meu morreu, e teve tiros, emboscada de tiros, invasão três horas da manhã, em minha casa, depois que a gente identifica que a polícia, estavam todos encapuzados. Tem também minha sobrinha, uma das que é ameaçada, Jéssica. Ela ia indo pra Itabuna, com o carro nosso, uma estrada. O cara joga o caminhão em cima, aí o carro dela roda, mas ela conseguiu equilibrar o carro, conseguiu frear e parar no canto da estrada. O cara passa na frente, quando viu, ela só não foi morta naquele dia, porque viam alguns ciganos com os carros atrás, que conheciam ela. Pararam e protegeram. E ela pôde retornar pra casa. Então, ameaças já tem diversas. É incontável. Eu não posso dizer aqui todas, se não são muitas. Quem encontrou o corpo do cacique Viral Enpim foi a própria esposa dele. O corpo estava cheio de perfurações. Estavam com perfurações de faca. Perfuraram a cabeça dele. Perfuraram os olhos dele. Antes de jogá-lo no rio. As perfurações foram descobertas pelo filho dele, professor Aikuru Uenpim. Nós, lideranças indígenas, sempre sofremos ameaças. Diversas. Claro que só se intensificou. Após a polarização das eleições, grupos se apossaram no discurso do presidente Jair Bolsonaro e eles estão se organizando. Estão falando que vão me matar. A mim e a minha família. E também estão utilizando as mídias de comunicação para falar como vão fazer isso. Minha criança foi degolada no caído da mãe. Em 2017, minha mãe teve um ataque e teve a mão desse cara. Em 2018, o professor da etnia Choclano foi espancado e morto. E a gente está aqui para pedir justiça. Só isso. Mas não podemos mais permitir que toda essa violência, toda essa perseguição que tem sido contra a nossa liderança, como a prisão do cacique Babau e como o assassinato também do parente Capó na terra indígena Autoriaçu, que isso se torna visível para as autoridades constituídas. Precisamos de uma demarcação já. Demarcação já. Demarcação já. A luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. Indígena, não uma gota mais. Não uma gota mais. Sangue indígena, nenhuma gota mais. Sangue indígena, nenhuma gota mais. Demarcação já. Somos os que viram todos os seus corpos morrerem quando um corpo branco matou um indígena dormindo ao relento. Sufocou de morte um corpo negro. Apedrejou um bebê indígena que mamava no peito de sua mãe. Quando esses mesmos corpos mataram suas florestas, suas mulheres, suas águas, seu ar. Nós temos cerca de cento e poucos povos indígenas ainda sem contato na região amazônica que vivem em estado de isolamento dentro da floresta e que estão sendo dizimados, assassinados por madeireiros, garimpeiros, para dizer que eles, os povos, não existem. Isso é muito grave. Pedimos à sociedade. A discriminação no país é violenta. A ganância pelos recursos naturais hoje é tanta. Cabe a eles dizimar em nações inteiras que as pessoas nem sabem que existem só para tomar seus bens. Que alegam que tem que ter um documento para ser dono. Não. A terra. Ninguém tem que dar documento que ninguém fez a terra. Perú e não é Na gutá Pe má Cha Utu é Na chigá Jate Chiar Gu Perú e não é Na gutá Pe má Chau Tu é Na chigá Jate Chiar Gu O dia em que a terra gritou ela já tinha sangrado. Quem somos? Somos os que retomam a terra roubada Porque direito é aquilo que se arranca quando não tem mais escolha. Somos a terra pois a terra se faz em nós. Pela força do canto nos conectamos por todos os cantos. Se faz presente os encantos que são nossas ancestrais. A terra é nossa irmã é filha é tia é mãe é avó filha é útero é alimento é a cura do mundo. E foi chamado da terra para o mundo que o grito ecoou até quem estava cego enxergou essa luta também é sua. Somos aqueles que pelo coração escutamos em nossas almas o grito de chamado da terra. ouvimos seu grito de dor e com ele o grito de dor de muitos de nós seus filhos. Nossos pais nos ensinaram o valor de retomar nossos territórios. Nossos cuiam nossos pajé nos ensinaram o valor do espírito. Nossas mães nos ensinaram o valor da cultura o valor da língua e nos deram a vida. Maracá seu som arredondado e pontiagudo nos eleva e nos transporta ao mundo espiritual e ao som dessa arma espiritual seremos um povo que não permaneceremos surdo e nem só. A Amazônia Brasileira é a mais grande da Amazônica. Hoje precisa da solidariedade de todo o planeta. Ainda há tempo porque precisamos repensar os calendários. Mas ainda há tempo porque nós precisamos reinventar o tempo. Ainda há tempo porque a velocidade do nosso corpo, da nossa vida não pode ser refém de um relógio ao qual todos nós sacrificamos chamado capital mercado. Ainda há tempo de curar a humanidade e salvar a terra. Ainda há tempo de retomarmos nosso princípio de humanidade. E nós, seus filhos, possamos continuar a respirar com ela. Para que a humanidade garanta o seu futuro, é preciso urgentemente que os estados adotem como projeto o bem viver. As terras indígenas e tudo o que há dentro das terras indígenas. os povos, os rios, os lagos, os animais, as florestas, inclusive os seres encantados que habitam esses lugares são sujeitos de direitos. E para tanto, eles precisam ser respeitados. Só assim, nós garantiremos o equilíbrio da humanidade. No Brasil, quando falam que é muita terra para pouco indígena, o que vemos é que é muita luta para poucas pessoas. 13% do território nacional. Enquanto 1% dos mais privilegiados possuem 46% das terras privadas. No ano de 2019, o total de áreas desmatadas no bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa somaram 1.218.708 hectares em todo o Brasil. O desmatamento ilegal é o grande responsável pelos conflitos territoriais no Brasil. A cada árvore que é cortada são corpos que são ameaçados. A motosserra que corta as árvores corta a respiração do mundo. E diante de tantas ameaças climáticas, cabe a gente lembrar que são os indígenas os responsáveis pela proteção dos territórios e da natureza. Os indígenas são 5% da população mundial. Porém, são eles, com seu modo de vida, os responsáveis pela preservação de 82% da biodiversidade no nosso planeta. Então, fica claro que defender a demarcação dos territórios indígenas é defender a vida e a respiração de toda a humanidade. Quando nos perguntam onde fica a cerca, a fronteira do nosso território, os nossos anciões nos dizem que o limite de uma terra está em nossa consciência. Nós não vamos deixar a boiada passar. Nós vamos defender a natureza com a nossa maior arma, que é o nosso corpo. Quem tem território, tem lugar para onde voltar. E quem tem lugar para onde voltar, tem colo, tem cura, tem manha. Essa luta também é de vocês. A luta pela terra é a mãe de todas as lutas. A luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. A luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. A luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. E tem nita-creti-coni-cholo-ramatiku-cholo-paramame. E tem nita-creti-coni-cholo-ramatiku-cholo-paramame. E tem nita-creti-coni-cholo-paramame. E tem nita-creti-coni-cholo-paramame. E tem nita-creti-coni-cholo-paramame. E tem nita-creti-coni-cholo-paramame. Mãe da lua fala... 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 Amém. Amém. Amém.